Salve, salve rapaziada, Johnny MC pega a visão Só um som aqui, mano, de um beatmaker, tá ligado? Que eu acho um dos mais fodas que eu conheço, tá ligado? Sem puxação de saco, tá ligado? O que é foda mesmo No canal dele, tá ligado? Um som aqui no canal do Boriceli dele Chuva de Royate Moleque, tá gringo Parte Iangirão e Bovier Vamos ver como é que tá esse bagulho Produção, óbvio, né? Boriceli Carol Brabo, precisa de mais o que? A ideia dele também, a ideia dele Fé Cara do trap Curtindo o nosso momento Pode crer que nós vai subir Olhei a previsão do tempo Chuva de chuva de royalty Curtindo o nosso momento Pode crer que nós vai subir Olhei a previsão do tempo Chuva de chuva de royalty Royalty, royalty, royalty Ei, chuva de royalty Royalty, royalty, royalty Ei, chuva de royalty Curtindo o nosso momento Pode crer que nós vai subir Olhei a previsão do tempo Chuva de chuva de royalty Todo produto, todo topo Cheirando o hit igual louco Se pagar bem, nós faz outro Muito pra nós ainda é pouco Tô marolando em Madrid Breve tô passando em praga Honrando a caminhada Porque cê passa, passa nada Tô de passagem comprada Gata já fica ligada Quando eu voltar de viagem Te dou um presente da Prada Vai virar minha namorada Tô com a visão ampliada Deixaram o furo na saga Vim pra meter goleada Se tu quis tentar Tentou com a tropa errada Cansei de avisar Que aqui não passa nada Não pode falar Se tiver jogando errado Tem que respeitar Pra poder ser respeitada E a pior Às vezes eu fumo base, base Mas nunca tô crazy, crazy, crazy Tô nessa há anos, anos, anos Eles há meses, meses, meses Vi esse filme tantas vezes Ei, beijos, model Fez remissis, fotocópia Fazem o mesmo papel Falam que a favela Só que eu crescendo asfalto No balcão de brabo Só que eu lá tô mais alto Quis crescer pra mim Botei pra descer do salto Passa o meu dinheiro Foi tipo assalto Royalty, Royalty, Royalty Ei, chuva de Royalty Royalty, Royalty, Royalty Ei, chuva de Royalty Curtindo nosso momento Pode crer que nós vai subir Olhei a previsão do tempo Chuva de, chuva de Royalty Porra, esse áudio aí é da Senna Royalty da Senna Royalty é dos produtores, porra Tira o cara hit, flash Previsão do tempo Oh, 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 oh Botei no pitch Tira o cara hit Por via é o veneno Previsão do tempo Não, 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 yeah Botei no pitch Tira o cara hit Por via é o veneno Oh, oh, oh Hit, Royalty, Hit, Royalty, Hit Hit, uh, Hit Royalty, Hit, Hit, Royalty, Hit Royalty, Royalty, Royalty Inimigos vão me ver subir Eu já tô em outro patamar Minha conta é cheia de Royalty Royalty, Royalty, Royalty Inimigos vão me ver subir Eu já tô em outro patamar Minha conta é cheia de Royalty Amasso eles tipo treino Minha rima queima tipo incêndio Eles já me tratam tipo gênio Já tô vendo as tantes cheia de prêmio Já sou dono do novo milênio Pra mim o mundo já ficou pequeno Então me paga se tiver devendo Anota a placa porque eu já tô correndo Avisando os desavisados Aqui é 10 a 10 Matando emocionados Eu explodi cassino E sumi de fato E eu só paro Quando eu fico milionário Mundo é nosso E eles não me param Eu só quero tudo Que foi prometido Dessa porta, mano Eu já tenho a chave Vocês tão lidando Com o desconhecido Royalty, Royalty Papo de visão Não é papo de bandido Eu mostro na prática O que é que é trabalho Tipo Muricy Tô conquistando títulos Royalty, Royalty Mano, então cadê meu Royalty Vou buscar ele lá na Europa Nunca foi questão de sorte Royalty, Royalty, Royalty Ei, chuva de Royalty Royalty, Royalty, Royalty Não é pisada, né? Ha, ha Curtindo o nosso momento Bola de creque nada a subir Olhei a previsão do tempo Chuva de, chuva de Royalty Rafa Tô bom, meu coibido Tô com resta Puta comotti AAU Farno O raio Olha só E no som Máximo respeito, mano Foda, zerou o bambulho E Anjirão, máximo respeito, mano Gastou no som também E Bovier, gastou, mano Tamo junto pra apoiar, rapaziada Vejam o som do Boriceli, vejo o que vocês acharam Ficou foda demais Mano, muito trap, muito baixo de cabeça Roda a panca que vai ter muito neguinho fritando com esse som Máximo respeito do Boriceli Gastou sem neurose Logo menos tem som, rapaziada Fiquei acompanhando Vejam o som, vejo o que vocês acharam Tamo junto de ANMC Take